Então preste atenção, Cristo pegou a natureza divina, ele não poderia perdê-la, mas ele poderia renunciá-la por amor a nós. E que é a prova bíblica, que eu não estou inventando isso aqui, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo na forma de Deus, essa expressão subsistindo talvez não esteja tão bem traduzida, subsistindo quer dizer, existindo por toda a eternidade na forma de Deus. Deus não usou como usurpação o ser igual a Deus. Outras palavras, o fato dele existir em forma de Deus, ele não ficou agarrado. Antes ele se esvaziou, kenosis em grego, ele se esvaziou. Então vou descer, se ele esvaziou, assumindo a forma de servo. E depois que ele assumiu a forma de servo, ele parou por aí, se esvaziou mais ainda, assumiu a semelhança de homem. E depois que ele assumiu a semelhança de homem, ele esvaziou mais ainda. O que é que fala a Bíblia? Humilhou-se a si mesmo, a ponto de morrer morte e morte de cruz. Depois que ele assumiu a morte de cruz, o que é que continua dizendo a Bíblia? Porque Deus o exaltou sobremaneira, então ele subiu o degrau. Pra quê? Pra que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra.